Perdoa por eu ter te perdoado, na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter te separado e me guardado pra você Perdoa por eu ter te separado e te perdoa por eu ter te separado Para eu ter te separado, na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter te separado e me guardado pra você Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, o que é que coloca todo o seu lugar, se restará ou não, quem sabe, quem sabe, aquilo que tem que ser, será. Quem sabe, 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 quem E de anos vão, não, não, desaparecem Eu não sei o que eu não pensava em você Mas sabe, quem sabe, talvez Quem sabe, quem sabe Coloca todo o seu lugar Se mostrar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Se mostrar ou não